A energia elétrica percorre um longo caminho até chegar a nossa casa. Daí pra frente, a instalação residencial é função do eletricista. É ele que deve analisar as necessidades dos moradores para dimensionar os circuitos elétricos. Olá gente, eu sou o Fernando César, eu sou o eletricista e eu estou aqui para ensinar como se faz uma instalação elétrica residencial. Vamos começar falando das grandezas elétricas e suas medidas. Tensão é medida em volts. Corrente elétrica é medida em amperes. Já a potência elétrica é dada em watts. Resistência elétrica é medida em ohms. E a frequência é dada em hertz. Para se realizar uma instalação elétrica residencial, são necessárias algumas ferramentas que eu vou apresentar agora. Passa-fio. A trena. Chave Philips, a chave de fenda. O alicate climpador. O alicate corta-fios. O alicate universal. Limpador de contatos. Também usamos a fita isolante. Existem instrumentos de medição que ajudam muito na hora de descobrir a potência ou qualquer outra medida em tomadas, fios e circuitos elétricos. Você também vai precisar ter em mãos os instrumentos de medição. O multímetro, o amperímetro e a caneta teste. O multímetro, você vai conseguir medir a tensão, a corrente e a resistência. A função do amperímetro é ler a amperagem. E por último, a caneta teste, que tem a função de verificar se a rede está energizada ou não. Agora sim, estamos prontos para aprender o passo a passo da instalação elétrica residencial. Mas antes, não se esqueça que é preciso colocar o equipamento de segurança, porque com eletricidade não se brinca. Antes de iniciar um trabalho, é imprescindível que use os equipamentos de proteção individual. O capacete, o óculos, a bota com solado de borracha, a luva de borracha quando for trabalhar com redes energizadas, e o cinto de segurança quando for trabalhar em alturas. Legenda Adriana Zanotto